Eu tento não me apegar As coisas do mundo São feitas pra me iludir Formar pensamentos Eu luto com minhas mãos Mas minhas pernas tremem Eu ouço aquela voz Que o medo me chama Eu luto com minhas forças E nada me faz parar Na guerra de um homem só E esperança liberta Eu tenho a sensação Que estou no caminho E a fé, meu novo pilar Vem me sustentar Eu vejo um campo com flores Mais ainda distantes Sentir que me aproximo Revigora minha alma Eu sinto uma explosão Meu coração chora Enxergo a liberdade Que tanto aguardo Eu luto com minhas forças E nada me faz parar Na guerra de um homem só Esperança liberta Esperança liberta Eu tenho a sensação Que estou no caminho Que estou no caminho E a fé, meu novo pilar Vem me sustentar Eu luto com minhas forças E nada me faz E nada me faz parar Eu tenho a sensação E aí